Sabe aquelas ideias meio insanas em juntar duas coisas boas, né? Esperança que fique algo melhor ainda. Então, isso funciona perfeitamente quando a gente vai fazer um pudim de panetone. A receita de hoje é uma receita que traz uma grande memória afetiva pra mim. Na verdade, traz dois personagens muito importantes da minha vida, que é o meu vô, Zé Carlos, que já faleceu, e a minha avó, Cida, que tá bem velhinha, porque eu fiz uma mistura das duas sobremesas preferidas dos dois. Meu vô era fanático por panetone e a minha avó, ela é a rainha da farofa e do pudim. Por isso que eu uni os dois, tipo o amor dos dois, que eles realmente eram muito parceiros e muito amigos. E eu acho que essa sobremesa reflete muito esse carinho que eles tinham um pelo outro. Então hoje, em homenagem ao Zé Carlos, meu vô e a dona Cida, minha avó, eu vou fazer um pudim de panetone. Tenho certeza que vocês vão gostar muito também. Aqui a gente tem basicamente três processos. A gente precisa fazer o caramelo, depois essa massa do pudim, que é muito simples, eu vou fazer com foia mesmo, não precisa nem de liquidificador, e depois colocar pra assar e servir. Então a gente começa primeiro pelo caramelo, que vai em uma panela, açúcar e água. Com o fogo desligado agora, a gente vai dar uma mini mexidinha. E esquece aqui, não precisa ficar mexendo pra não cristalizar as laterais, tá? Senão vai dar errado o seu caramelo. Liga. E aí, enquanto isso, eu vou pré-aquecer o meu forno a 180 graus, pra quando o pudim entrar no forno já estiver bem quentinho. O açúcar, ele passa por diversos estágios. Então, bala mole, bala dura, até chegar no caramelo. O caramelo é quando ele fica com couro de caramelo mesmo. A única coisa que a gente tem que tomar cuidado, é pra não queimar, não passar desse ponto. E tomar cuidado com esse calor residual da panela. Se a gente deixa na panela, ele vai continuar queimando. Então, o ideal é, chegou no ponto de caramelo, já transfere pra forno. E a forma que eu vou usar é uma forma clássica de pudim, que tem o furo no meio. E essa aqui tem 20 centímetros por 8 de altura. Chegou ainda no ponto do caramelo, ele fica com couro caramelo mesmo. A gente já, rapidamente, espalha pela forma. Toma cuidado que caramelo queima feio. Ó, eu tenho uma marca de quando eu estudei em Roma, de um caramelo que caiu aqui em mim. Então, toma muito cuidado, se precisar, usa a luva. Ó, um paninho, muito obrigada. Ó, um paninho. Agora, o que eu faço, eu dou uma espalhadinha com esse caramelo com muito cuidado, ele tá fervendo na forma. Não precisa colocar nos meios, não. Agora, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai espalhar esse panetone na forma, tá? Então, em toda forma a gente vai espalhar. Tudo bem ficar alto, porque aí o que vai acontecer? O creme que a gente fez, ele vai absorver, ele vai entrar no panetone, vai ficar na parte de cima. Depois vai condensar no forno e vai se formar um pudim de panetone. Esse é o segredo. Então, ó, rasgando mesmo. Se quiser comer uns pedacinhos, pode super. E a gente vai acomodando aqui na forma. Não tem muito segredo. Se quiser, dá pra trocar por chocotone, sim. E agora eu quero saber de vocês. Vocês são time chocotone ou vocês são time panetone? Ai, gente, eu não escondo, eu sou time chocotone. Mas esse pudim de panetone ficou muito bom. Você é time chocotone? Ah, Vitor, gente, ele é fanático de chocotone, nem pergunto. Mas quero saber de vocês, comenta aqui embaixo. Agora então, o que a gente já colocou, não precisa colocar todo o panetone. Esse resto aqui, ó, vai pro nosso café da tarde. Então não se preocupa, coloca só até preencher o fundo. Agora a gente vai pra massa desse nosso pudim, que é clássico de todo pudim. Leite condensado, leite, mesma medida do leite condensado e quatro ovos. Tem toda uma polêmica também do pudim, com furinho ou sem furinho. E eu aprendi com a minha avó que quanto menos a gente bate, menos deixa esse pudim airado, mais denso ele vai ficar. Isso tem muito a ver também com a cocção, com o tempo de forno, tem que ser uma cocção lenta, também pra não encher de bolha de ar, pra coagulação dos ovos não ser muito alto e aí ficar cheio de bolinha. E por conta desse pudim da minha avó, que é muito maravilhoso e tá presente em absolutamente todas as comemorações, inclusive tô morrendo de saudade, não tô podendo encontrar com ela por conta da pandemia, eu fiquei viciada em pudim denso, porque o dela é muito denso, gente. O Vitor tá aí de prova, não é? Nossa, é uma delícia. E é bom e é engraçado porque é feito por ela, então tem um sabor diferente. É por isso que eu bato tanto na tecla da cozinha afetiva. A gente cria memória disso. Então como eu disse, eu bati aqui com o fuê pra não criar muita espuma e aí depois no forno não ficar um pudim muito airado. Eu gosto de pudim denso, como eu disse pra vocês. Agora é só despejar essa mistura aqui dentro. Agora então a gente coloca em uma assadeira porque a gente vai assar em banho-maria, porque a gente quer que essa coxão seja lenta, é por isso que a gente coloca dessa forma. Água quente numa travessa e forno 160 graus por mais ou menos uma hora, uma hora e meia. O que você vai fazer? Você vai fazer um teste. Você vai depois de uma hora, cronometra uma hora. Vai fazer um teste, vai tirar a parte de cima do papel alumínio, porque tem que ter papel alumínio, vai dar uma balançada. Se tiver mexendo com cara de cru, você deixa mais um tempo. Se tiver mexendo, mas com cara de gelatinoso, ele mexe por igual, aí tá pronto. Agora então a gente vai colocar pra assar em banho-maria. Eu vou te dar uma dica muito boa pra você usar pra vida. O que a gente precisa fazer? A gente coloca a forma do pudim em uma outra assadeira. Essa assadeira grande vai pro forno e no forno você coloca água quente. Porque se você colocar agora, a chance de você ir levar pro forno e sem querer cair em você, ou tá muito quente e você soltar, é grande. Você pode se machucar. Então coloca no forno, é muito mais fácil. Agora uma parte importante, papel alumínio por cima. Agora forno pré-aquecido. Bora lá. Esse pudim de panetone é pra fechar a nossa temporada aqui de Natal. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu sei que esse ano foi um ano muito atípico, muito difícil. Cada um dentro da sua realidade, com as suas dificuldades. Mas eu acho que a gente merece e precisa celebrar a esperança. E com certeza um 2021 muito melhor. E se você gostou, não esquece de dar o seu like, de se inscrever aqui no Inhac GNT e de ativar o sininho pra não perder nenhuma notificação desse canal incrível. Deu tempo de pudim. O que a gente vai fazer agora, que é um grande segredo pro seu pudim dar certo, é ter muito, muito, muito cuidado pra resfriar. A gente precisa de muita paciência. Vai fazer outra coisa. Basicamente, saiu do forno. Tira com muito cuidado, tá? Porque a água tá quente. A gente vai deixar fora do calor, deixando ele resfriar naturalmente na temperatura ambiente. Colocou a mão do lado, sentiu que ele tá morno, vai pra geladeira e deixa por pelo menos 3 horas. Tem que esperar muito pra esfriar, pra condensar ainda mais e pra desenformar perfeitamente. Pudim resfriado, o que eu faço e que é uma excelente ideia, é você colocar ele pra resfriar da noite pro dia. Isso garante com que o seu pudim fique bem durinho e bem gostoso também, pra comer bem geladinho. Agora o que a gente vai fazer pro caramelo soltar aqui de baixo, a gente vai esquentar ele ou na boca de um fogão, aqui a bundinha, ou que nem eu com o maçarico. Terminamos aqui, o pudim ficou lindo, desenformou perfeitamente. O que a gente vai fazer agora é decorar do jeito que você quiser. Aqui eu vou colocar frutas secas, que é muito clássico do panetone, ajuda também na construção aqui do sabor. Por cima umas cerejinhas, uma nozes, que fica gostoso da massa, do jeito que você quiser. Degustem bastante porque olha esse pudim. Ficou muito bom, voivó é pra vocês. As vezes a gente acha que o amor tá numa joia, em um presente, uma viagem. Mas a verdade é que o amor está nas coisas mais simples da vida. A gente tem que buscar mesmo ser como esse pudim de panetone. São duas coisas boas, mas juntas ficam melhor ainda. Tchau. 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 Tchau.